Olá família Canção Nova! Começamos agora esse momento especial de evangelização aqui na sua TV Canção Nova. Que momento é esse, Lúcio? Especial do Projeto Daime Almas. O Projeto Daime Almas nasceu quando a Canção Nova deu um passo na fé de adquirir a geradora de televisão em Aracaju. Ali o Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova, entendeu que aquilo que Deus esperava de nós ainda era maior do que ele havia compreendido. Então ele se recordou da frase de Dom Bosco e aquilo que Dom Bosco assumiu com tanta seriedade para viver. Daime Almas e ficai com o resto. Naquela altura o Padre Jonas entendeu, eram 100 milhões de almas a serem alcançadas pela força da TV Canção Nova. E aí nós demos o passo de fé e de lá para cá, ano a ano, nós vamos cumprindo esse fiel desejo de evangelizar. Evangelizar você, evangelizar a mim mesmo, evangelizar a cada um de nós, para que juntos nesta obra de evangelização, a gente chegue ainda mais longe povoando o céu. E é claro, o projeto Daime Almas, ele foi se materializando e nos fazendo entender que ele aconteceria com a generosidade de cada pessoa. Então o projeto Daime Almas é o completo Ora et Labora. A gente reza muito para que a evangelização aconteça, mas a gente também trabalha bastante para que essa evangelização continue acontecendo. É por isso que nós estamos aqui agora, no intervalo desse acampamento para casais aqui na Canção Nova, chegando mais pertinho de você e dizendo, como é bom estar na sua companhia fazendo a evangelização acontecer. Então se prepare, porque tem muita coisa boa acontecendo aqui hoje. Quero começar falando com você dessa realidade do Clube da Evangelização. Clube é o coração da obra Canção Nova e ali eles vão buscando as inspirações de Deus para fazer a evangelização continuar acontecendo. E o melhor tratamento para você, sócio evangelizador. E qual é a inspiração que nós estamos vivendo agora? É essa iniciativa, na cruz sagrada deposito a minha fé. Vou explicar para você, essa ação consiste da seguinte forma. Você que já é sócio evangelizador, pela modalidade do boleto bancário, ou é pela modalidade do cartão de crédito, ou pelo débito automático, você pode fazer o seguinte passo. Você que já é pelo débito automático ou cartão de crédito, se você aumenta a sua colaboração em R$ 5,00, automaticamente você já vai estar recebendo... Ah, que eu me enganou. Está aqui! Eu olhei e não estava lá, estava aqui. Você vai receber na sua casa, essa correntinha aqui, olha, com a medalha da Cruz de São Bento. Então você que faz o aumento da sua doação em R$ 5,00, você vai estar recebendo essa correntinha aí na sua casa. Então, recordando, você que já é sócio pelo débito automático, aumentou em R$ 5,00, recebe a correntinha. Você que é sócio pelo cartão de crédito, aumentou a colaboração em R$ 5,00, já recebe a correntinha. Mas você pode também fazer a migração. Você que é sócio pelo boleto, pode se tornar sócio pelo débito automático ou pelo cartão de crédito, que também você vai ter as informações de como receber essa medalhinha aí na sua casa. O importante é você entender o que nós estamos fazendo. É conscientizar você que nós podemos dar um passo a mais. Talvez já tenha um tempo que você nos ajuda aí com o mesmo valor da sua colaboração. E isso é muito importante para nós. A gente agradece demais você. Mas acontece que talvez você pode aumentar a sua colaboração e não tinha pensado nisso ainda. Então, a gente vem, recorda você que é possível e quer te dar esse presente desta medalhinha, que é muito bonita, por sinal, viu? Eu gostaria mesmo que você já tivesse a sua e pudesse usar, porque ela é um sacramental. Quando você receber, você pede para o Padre abençoar. E quando você usar, você estará sendo investido de um sacramental, que é esse sinal visível aí da ação invisível de Deus em nossa vida. Quer mais informações? 12-31-86-2600. 12-31-86-2600. Lembrando que esse telefone também é WhatsApp. Então você pode mandar a sua mensagem, gravar o seu áudio, que você vai ter ali o seu retorno. Quer mais informações ainda? www.clubedevangelização.com É isso aí. Acesse o site do clube, clube.cancionova.com E ali você vai ter todas as outras informações que você quer a respeito da vida do sócio evangelizador, inclusive, como se tornar um novo sócio, se você ainda não é sócio da Canção Nova. Beleza? Ainda nesse ensejo do Clube da Evangelização, nós, mês a mês, temos o nosso projeto da Eme Almas acontecendo, com o valor da nossa campanha. Nesse mês de julho, é claro que nós estamos contando com a sua ajuda. Contando com você, que está acompanhando agora esse especial do projeto da Eme Almas no intervalo desse acampamento para as famílias. Então, eu posso fazer um convite a você? Quero convidar você para, nesse momento, fazer um algo a mais para a Canção Nova, fazendo a sua doação pelo Pix, pix.doação.cancionova.com É tão fácil, mas é tão fácil, que é só você recordar. Pix.doação.cancionova.com Faz agora o seu Pix, ajudando a Canção Nova a subir na porcentagem da campanha desse mês de julho. Tá bom? Quero ver, olha, quero ver você fazendo agora para ajudar a Canção Nova. Pode ser? Estou estendendo a mão para você. Vamos fazer subir a nossa porcentagem, para a gente ficar mais pertinho dos 100%. E no dia 31 de julho, a gente celebrar com alegria os 100% dessa meta mensal do mês de julho. Pix.doação.cancionova.com Essa modalidade, ela é boa e ela é importante, porque em menos de 9 segundos, a sua doação já vai estar caindo aqui nas contas da Canção Nova. Eu acho assim, sabe? Que tão rápido quando a sua doação chega para a gente, mais rápido ela sai da nossa conta para pagar contas e contas e contas e contas, que a evangelização se impõe sobre nós. Essa é a dinâmica, né? O dá e dá e se usar. Então você ajuda a gente, a gente continua ajudando você para que a evangelização chegue até você e a sua família. Pix.doação.cancionova.com Detalhe! Detalhe importante! Antes de você dar o clique final na sua doação do Pix, confira se quem está recebendo a doação é a Rádio Canção Nova. Ok? Combinados? Então valeu, muito obrigado pela sua doação que você fez agora por nós. Olha, outra coisa importante que eu quero lembrar, especialmente nos dias de acampamento, né? Que é muita gente aqui e é assim, nós temos um lugar para que se der, me livre e guarde, não é? Você passe mal. Sabe para onde você vai? Centro Médico Padre Pio. Há mais de 25 anos o Centro Médico está aqui cuidando do bem-estar, da saúde das pessoas, não só de quem participa dos acampamentos de oração, mas também da população, não só de Cachoeira Paulista, mas também do entorno, Canas, Lorena, Cruzeiro, Silveiros, tem muitas cidades que as pessoas são assistidas na sua saúde pelo Centro Médico Padre Pio. Então é um bem que faz a você, sócio evangelizador, quando você tem a oportunidade de estar aqui na Canção Nova, e é um bem que você promove para a população carente aqui da região. O Centro Médico Padre Pio já está há mais de 25 anos atendendo. E eu vi aqui, eu achei super interessante, só nesse último ano, mais de 70 mil procedimentos foram realizados nessa unidade aqui de Cachoeira Paulista. Muito obrigado pela sua ajuda, porque o Centro Médico Padre Pio está dentro desse complexo das obras sociais da Fundação João Paulo II da Canção Nova. Quer mais informações? Acesse fjp2.org, fjp2.org e fique mais atento sobre a realidade e a vida do Centro Médico Padre Pio. Agora, como diria o Luciano Moreira, para tudo! Para tudo! Porque chegou aquela hora boa aqui no especial do Projeto Daime Almas, que é o testemunho. E eu já digo para você, eu fiquei muito emocionado quando eu vi o testemunho previamente, por quê? Porque ele se trata de uma realidade de milagres. E quando a gente partilha o testemunho, ele vai alimentando a nossa fé, nos fazendo nos lançar com mais confiança sobre Deus, na expectativa de que também o nosso milagre aconteça. Olha que bonito esse testemunho! É a Ana Carmen e o esposo dela, o Marcelo. Eles são de Lavras, Minas Gerais. Ana Carmen e o Marcelo, Lavras, Minas Gerais. Eles narram aqui para a gente. Passamos por muitas dificuldades e obstáculos na tentativa de engravidar. Foram 12 longos anos de tratamento, através da medicina, regado de muito sofrimento e lágrimas. Até que paramos com os tratamentos e entregamos o nosso tão sonhado sonho para Jesus. Eles decidiram parar com os tratamentos e entregaram o sonho de ter um filho nas mãos de nosso Senhor. E a Ana Carmen diz assim, que ela foi convidada a participar do cenáculo Ventre Santo. E ali ela aprendeu a rezar e pedir a Nossa Senhora para gerar o filho no Ventre Santo de Maria Santíssima. Ela e o esposo têm muita gratidão ao Pai das Misericórdias, porque ele foi nos dando força para esperar o tempo de Deus. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Olha que bonito isso que a Ana Carmen escreveu, que o Pai das Misericórdias os ensinou a ter paciência e esperar o tempo de Deus. Pois bem, no último acampamento para casais que participamos, foi nos revelado após uma bênção, que iríamos ser presenteado com o nosso filho. Tomamos posse da graça e ficamos em paz. E ficamos na espera. E então o milagre chegou. Importante destacar que descobri que estava grávida no momento da consagração do Corpo de Cristo na Santa Missa das Famílias, no dia 24 de junho de 2019. Hoje, ela está aqui com o esposo e o filho Davi, com o sentimento de gratidão ao Pai das Misericórdias e à Nossa Senhora e ao Cenáculo Ventre Santo, pelos três anos de vida do Davi. Por isso, eu digo, Jesus, eu confio em vós. O testemunho, ele alimenta a nossa fé e nos impulsiona também a oração. E aqui nesse programa especial do Projeto Daime Almas, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o seu milagre? Qual é o milagre que você está esperando de Deus? Eu quero rezar agora por você. Quero rezar especialmente por todas as famílias que estão também, como a Ana Carmen e o Marcelo, esperando a graça de um milagre da gravidez. Eu quero estender a minha mão a você e quero pedir que Maria passe à frente e seja ela mesma tocando, tocando aí no seu ventre e dando a graça de que também seja gerada uma vida. E o milagre da vida, o milagre da gravidez, também aconteça aí, na sua vida, na sua família. Eu peço essa graça em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo e na intercessão de Maria Santíssima, a Mãe da Providência. Amém. Amém. E eu espero com alegria e na expectativa que o seu testemunho possa chegar aqui para nós também, que o seu milagre chegou, pois nós somos acostumados aqui na Canção Nova a viver da fé, a caminhar na fé e a aclamar os nossos impossíveis na fé em nosso Senhor. Olha, vamos dar um intervalo aqui no especial do Projeto Daime Almas, mas é rapidinho, viu? Pode contar nos dedos aí, que vai passar três minutinhos rapidinho e eu já estarei de volta aqui com você no intervalo do acampamento para as famílias nesse especial do Projeto Daime Almas. Já estamos de volta com você no especial do Projeto Daime Almas, no intervalo do acampamento para as famílias aqui na Canção Nova. Você já fez a experiência de vir participar de um acampamento aqui na Canção Nova? Lembrando você que nós temos um calendário de um ano inteiro. Entre no site eventos.cancionova.com Veja ali quais são os eventos mês a mês, quais são os acampamentos mês a mês. Escolha o qual você quer participar e venha fazer essa experiência de estar aqui na Canção Nova. Um pedacinho do céu, território eucarístico e fazer também a sua experiência vivendo o acampamento de oração. Tenho certeza que se aceitar esse convite, você vai fazer uma experiência que transforma a sua vida. Porque a grandiosidade do acampamento você já acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Você já vê aí pela nossa TV. Mas é diferente também quando você tem a oportunidade de estar aqui, estar conosco, vivendo tudo isso juntinho a nós. E tenho certeza, se eu encontrar com você lá na padaria da Vovó Josefa, a gente vai tomar um cafezinho junto e comer uma chipa. Hum, delícia, viu? Vem pra Canção Nova, você também. Olha, vamos seguir aqui o nosso programa de hoje. Quero mostrar pra você algo muito bacana que chegou aqui pra nós. São os cachecóis. Olha que bacana, cara. São os cachecóis. Tem dois aqui. Chegaram muito mais, viu? A Cígna. Ela escolheu os que ela gostava mais. É, já separou aqui os que mais pareciam com ela. Esse coloridão aqui, olha. Esse daqui, nessa tricolor. Esses cachecóis são uma experiência de amor. Como assim, Lúcio? Experiência de amor. É uma experiência de amor à obra de Deus chamada Canção Nova. Essa obra, ela é mantida com a generosidade amorosa de cada pessoa que faz a experiência com Jesus Cristo através da TV, do rádio, da internet, das nossas pregações, dos nossos livros, dessa maneira renovada de evangelizar que a Canção Nova tem. Nós temos o sócio evangelizador que mês a mês ele faz a sua colaboração para que a Canção Nova chegue ao 100% do projeto Dime Almas. Mas nós temos também uma infinidade de pessoas que colocam à disposição da evangelização o talento que ela põe. Esse aqui é o trabalho da Ida. A Ida Garter, ela é mineira lá de Antônio Carlos. E ela fez o cachecol à mão, viu? Cachecol feito à mão para o projeto Dime Almas. Como eu disse, ela pegou do talento que ela tem, que é saber tricotar, e foi ali, fio a fio, pacientemente produzindo esse cachecol para que ele fosse doado para o projeto Dime Almas. E olha que bonito! A Ida fez o cachecol, nós vamos pegar o cachecol, embalá-lo bem bonitinho, e colocar onde? Nós vamos colocar no bazar da Canção Nova. E ali no bazar, ele será vendido, e toda essa renda alcançada no bazar da Canção Nova, ela é revertida para a Canção Nova na sua missão evangelizadora. Inclusive, eu até digo para você que está me assistindo agora, você pode também fazer a sua doação para o bazar da Canção Nova. Se você estiver vindo para o acampamento, junta aí, faz o retiro da Boa Morte, e traz as coisas para o bazar. Talvez você pode até produzir coisas para o bazar. Talvez o seu talento é o crochê, você faz o tapete, você faz aí o jogo de banheiro, você faz, sei lá, eu não sou muito bom de saber o que se faz no crochê ou no tricô, mas com certeza você sabe. Então, aquilo que você pode fazer no seu artesanato, você pode trazer para o bazar da Canção Nova, porque tudo isso vai virar evangelização aqui. Nosso bazar funciona a semana inteira, e portanto, a gente vai recebendo as doações e colocando à disposição da evangelização. Quando vier para o acampamento de oração, que eu convidei você, dá uma passadinha também no bazar para você conhecer esse lado da evangelização que acontece com essa generosidade do coração. Vem para a Canção Nova, vem para a Canção Nova, você também. Vamos aí nessa linha dos testemunhos, tem a sócia, ela é a Marici. A Marici vai chegar agora no nosso programa, partilhando conosco essa experiência que ela viveu na Canção Nova. Eu sou Marici Campelo Lopes dos Santos, moradora da cidade de Vitória, Capixaba, de Vitória, Espírito Santo, sócia da Canção Nova há muito tempo, não tenho tempo exato, mas sou do tempo ainda que o Monsenhor estava fazendo essa Canção Nova. Padre Léo, tudo eu passei por aqui e sou encantada com isso aqui. Isso aqui para mim é um pedacinho do céu. Eu conheço a história da Canção Nova no tempo que era uma chacra e que o Monsenhor encontrou a medalhinha e começou a construção. E fiquei assistindo pela televisão toda a programação dele no Rio de Janeiro, São Paulo, capital, todas as cidades que ele fez aquela aglomeração de gente levando os padres da Canção Nova de mais conhecido Diácono Nelsinho, que era amigo pessoal dele e que ele foi no festival em Belo Horizonte, gostou muito de uma música que tirou em segundo lugar e o Nelsinho foi lá perguntar ao autor da música se ele deixava o Monsenhor gravar aquela música. Claro! E o Monsenhor gravou a música dele. Eu tenho CD daquele tempo, eu tenho tudo de Canção Nova do iniciozinho e gosto da Canção Nova como se eu fosse uma paulista, como se eu fosse de Cachoeira Paulista. De tanto que eu gosto daqui. Toda vez que eu venho aqui sempre parece que é a primeira vez porque é um amor, é um amor tão profundo que eu falo com meus filhos, próxima vez que eu vier vocês virão comigo também. Canção Nova Pedacinho do Céu. E como sócia da Canção Nova eu espero, conto e convido, nem é convido, intimo, todos a se associarem. O valor pode ser aquele que você pode e não precisa ser fixo, você vai aumentando ou deixando de acordo com o seu bolso. Porque se você souber e vir conhecer as obras da Canção Nova, você acha que você está dando muito pouco. Olha o Instituto Pio, meu Deus, quanta ajuda. Uma senhora passou mal aqui, correu lá, foi atendida, já está aqui no meio de nós. Associação de tudo que funciona aqui, Associação Missionária, a loja, a padaria vovó, que é o nome da vovó, do padre, Monsenhor Jonas Abir. Então, são tudo aqui muito bem feitos, tudo aqui é muito bem feito, as coisas. E você vê aonde que você está empregando. Faça como se um dízimo, você dá um pedacinho para Deus, dá um pedacinho para essa terra de tanta obra, de tanta coisa bonita. Quando você vê de perto, você vê como que merece ser ajudado. E você vai aumentando de acordo com a sua condição e o seu coração. Você sabe que em dar a Deus recebe muito mais. Isso aqui é uma doação de carinho, de amor e de consideração pelo Monsenhor que deu tudo da vida dele nisso aqui tudo. Gente, Canção Nova não é só um pedacinho do céu, é um pedacinho de Deus. Deus proteja todos que ajudem e todos nós que vêm, que quanto que já somos sócios, continuar firme, que é uma obra de Deus. Parabéns todos que são e parabéns a todos que vierem a ser, porque é uma coisa divina, é divina e humana, se é divina e humana, já falou divina, vem de Deus. Olha que bacana o testemunho, é o que eu digo sempre, o testemunho ele vai alimentando a nossa fé e vai tornando cada vez mais conhecida as obras de Deus. Viu que bacana a oportunidade que ela teve? Claro, não é bacana passar mal, né? Especialmente dentro do acampamento, mas como é bacana ter um lugar para ser socorrido. Você viu que no testemunho dela ela faz até essa menção de que, infelizmente, a amiga passou mal, mas elas foram prontamente atendidas ali no Centro Médico Padre Pio. Graças a Deus e graças a você, sócio evangelizador que mantém toda essa obra de evangelização em todas as suas vertentes, seja da evangelização direta, como no sistema que está aqui eu falando com você, pela TV e também pelo Centro Médico Padre Pio e todas as outras obras sociais da Canção Nova. Muito obrigado, viu, sócio evangelizador? Aqui a gente não cessa de agradecer a Deus pelo dom da sua vida e rezar por você. Muito obrigado, sócio evangelizador, pelo bem que você nos faz. Quero lembrar você que a Canção Nova não para na sua missão de evangelizar e nós estamos promovendo um aprofundamento online, um aprofundamento para as famílias. Então aproveito que eu estou falando com você no intervalo do acabamento das famílias e te dizendo essa evangelização continua. A Canção Nova está promovendo acampamento online, totalmente online para você com o tema A Verdade que Liberta a Família. A Verdade que Liberta a Família. Esse aprofundamento você pode ter mais informações acessando o link para a inscrição. Então é aprofundamentos CN 2024. Aprofundamentos singular, aprofundamento CN 2024. Ali você vai ter mais informações sobre as palestras, os palestrantes. eu estarei nesse aprofundamento, estarei conduzindo o momento de oração com a minha esposa, mas tem o Márcio Mendes e a Rosemarie, tem muita gente boa pregando esse aprofundamento para você. Entra lá, faz a sua inscrição, você vai ver que o preço é facilitado, tem a parcela de pagamentos para você fazer, porque é um aprofundamento online, então ele é cobrado, tem o valor da mensalidade e você depois poderá assistir quantas vezes você quiser, não somente no dia que estará passando o aprofundamento. Entra lá, aprofundamento CN 2024, está aparecendo aí para você, beleza? Olha, esse momento especial do Daime Almas, ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, quando a gente pensa que está começando, ele já acabou. É, chegou a hora de terminar o programa, a gente vai se reencontrar num próximo programa especial do projeto Daime Almas. Deus abençoe você, até o próximo programa. Daime Almas